Olá, seja bem-vindo ao nosso Guia de Estudo da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, a lição de segunda-feira, o tema é A Promessa do Messias, parte 1. E o verso que você vai meditar comigo agora está em Gênesis capítulo 28, versículo 14, que diz o seguinte. Em você e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Olha a promessa que Deus fez para Abraão. Em você serão benditas, Abraão, todas as nações da terra. É interessante nós percebermos que essa promessa na Palavra de Deus, para Abraão, é repetida várias vezes. É uma promessa repetida, claro, porque Deus queria dar uma ênfase especial para Abraão. Olha, Abraão, essa é a promessa mais importante, hein? Em você serão benditas todas as nações da terra. Agora, preste atenção numa coisa. Nós podemos entender que ao Deus abençoar Abraão, as pessoas viriam em Abraão, as bênçãos de Deus, e elas seriam abençoadas porque buscariam a Deus. A mesma forma acontece conosco hoje. Quando nós servimos a Deus de maneira plena, quando nós servimos a Deus de maneira perfeita, quando nós somos abençoados por Deus, nós também somos um canal de bênção para as outras pessoas. Essa promessa se aplicava a algo que acontecia na vida de Abraão todos os dias, à medida que ele tinha contato com outras pessoas. Ele abençoava essas pessoas porque as bênçãos de Deus eram multiplicadas através dele. Mas a promessa de Deus na vida de Abraão tinha algo mais abrangente, porque ela falava da vinda do Messias. Mas antes de falar sobre a vinda do Messias, eu queria destacar um ponto que a lição apresenta aqui. Na pergunta da lição, pense na promessa da aliança feita após o dilúvio, na qual Deus prometeu que não destruiria mais o mundo com a água. Essa promessa seria importante se não tivesse uma promessa maior? Tá, beleza, o mundo não vai ser destruído com água? O mundo não vai ser mais destruído? Mas tem algo maior aí. O mundo não vai ser destruído para quê? E aí que entra a promessa que Deus fez a Abraão de vida eterna, da descendência, o Messias viria, a sua descendência o Messias viria, e teria ali uma promessa de vida eterna. Você pode entender que a promessa mais importante seria a promessa mais longa que viria depois, que seria a descendência de Abraão através do Messias? Porque Jesus traria agora o novo princípio para as promessas de Deus. O princípio de que você não teria uma terra melhor, você não teria uma cidade melhor, você não teria uma família melhor. Não, você vai ter um mundo melhor, um mundo diferente. A lição apresenta um texto que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, todos os judeus, os gentios que entraram em união com ele, com Jesus, com o Messias, são considerados a verdadeira família de Abraão e a verdadeira promessa. Por quê? Ora, essa promessa é de vida eterna, em um ambiente sem pecado, onde não há mal, onde não há dor, onde não há sofrimento. Ah, sim, essa promessa é maravilhosa. Eu queria deixar você com uma pergunta para você responder. Pode ser nos comentários ou aí na sua lição. Pensa uma coisa. Por que a promessa da vida eterna nos atrai tanto? Será que é porque eu e você não fomos criados para morrer, para chorar, para sofrer? Será que é porque está dentro de nós aqui o desejo de viver eternamente com o nosso Criador? Fecha teus olhos que eu quero orar com você. Eu tenho certeza que essa promessa hoje vai dar um significado diferente à sua vida. Vamos orar. Paisinho querido, Deus de amor, nós te agradecemos pela promessa do Messias, pela promessa do sacrifício do teu filho, pelo sangue dele derramado, pelo túmulo vazio, pela sua ascensão e pela certeza da sua vinda. Vem fortalecer a cada dia essa promessa no nosso coração. Que nada dessa terra venha chamar a atenção das nossas vidas, mas que possamos estar firmes nessa promessa. nós te suplicamos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo, hein?